Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu trouxe esse recebido pago! Olha, para tudo, que coisa linda! Esses lápis aqui já fazia um tempo que eu também queria comprar eles, viu? E eu encontrei uma promoção muito legal na Amazon, eu encontrei essa caixa de 36 cores por R$260,00. Pesquisei em vários lugares e o preço chega a R$400,00 e pouco essa mesma caixa. Então, quando eu vi na Amazon, na verdade, na semana passada, ele estava por R$250,00. Aí eu fiquei pensando, será que eu compro, será que eu não compro? Chegou no final do dia, eu falei, beleza, vou comprar. Quando eu fui entrar de novo nos favoritos lá do que eu tinha favoritado, R$400,00 e pouco. Aí eu, ai caramba, perdi uma oportunidade. Mas aí fiquei de olho, fiquei de olho todos os dias, até que antes de ontem entrou na promoção de novo por R$263,00. Alguma coisa assim. Eu aproveitei, correi e comprei, porque não podia perder essa oportunidade. É... Cadê minha água? Deixa eu tomar um golinho de água aqui. Então, gente, eu só tirei aqui da caixa do... da embalagem da Amazon. É... Veio em perfeito estado, não veio amassadinho, ó. Essa parte aqui, ela vem embalada. Eu pensei que viesse embaladinho a lata toda, mas a embalagem, ela só vem na parte interna da latinha e na parte de baixo, na verdade. Ai, tu abrir, é meio... Ó, a embalagem, ela só vem aqui, nessa parte de baixo, protegendo os lapisinhos. E esses lapis são lindos. Eu já vou... Já vou cortar... Abrir aqui essa caixa, porque... Eu quero fazer a tabelinha de cores aqui com vocês. E vocês. E eu quero também já testar, né? Ver como que esses lapis são. Porque eu nunca tive lapis dessa marca. Então, pra mim, tá sendo a primeira vez, assim... É... Que eu vou utilizar. São lapis. É... Pelo que eu pesquisei, esses daqui são lapis que eles são resistentes à luz, né? Também. É... Aqui, ó. Qualidade profissional. Deixa eu ver se aqui atrás diz alguma coisa. Hum... Nossa, nem tem escrito em português. Aqui, os lapis são a opção preferida dos artistas profissionais desde 1938. Os lapis tem um núcleo altamente pigmentado. Tem um núcleo altamente pigmentado. Aqui, em divisão de cores, suaves e ricas. Um núcleo de 126. Tá falando que tem 126 cores disponíveis. Deixa eu colocar aqui minha lente, porque eu tô com o meu óculos que eu uso pra trabalhar e com ele eu não consigo enxergar à noite. Eu vou colocar aqui minha lente porque eu não consigo enxergar. Vai! Porque sem lente eu não consigo enxergar. E com esse óculos também não dá, né? Não dá, produção. Eita, pô. Missão do dia. Colocar a lente sem... Sem... O espelho. Bom, já foi. Ah, acho que tem espelho aqui, sim. Não, não sei onde tá... Ai! Não sei onde tá meu espelho. Mas... Eu vou tentar colocar a outra aqui. Foi. Não sei não. Deixa eu ligar a câmera aqui do meu tablet. Pra ver se... Se eu coloquei certo, porque tem uma lente aqui que tá meio... Insado, ó. Ó. Entra aí, ó. Não sei lá, ó. Vamos lá. Pronto, consegui. Desculpem a demora. São lápis aqui ingleses, né? São britânicos. Certo, agora eu vou montar a tabelinha de cores aqui desses lápis, porque eu tô ansioso pra testar eles, saber como que eles são. Eu não faço a mínima ideia de como eles são no papel. Então, bora lá, galera. Ai, é muito difícil de abrir essa lata. Deixa eu ver quantos quadradinhos que eu tenho aqui, pra ver se dá pra eu usar o meu caderninho de tabelas, se dá pra eu usar aqui. Não, não dá. Tem 28 quadradinhos. Então, eu vou fazer aqui. Vou fazer aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. Pegar uma caneta. Vou virar aqui assim pra ficar mais fácil, né? material, lápis, decor, que eu amo, marca, derwent, tipo 36 cores, artista. Ah, isso tá mesmo, né? Artistas, artistos. Vamos ver aqui o lápis. Ó, a madeira é de excelente qualidade, aqui escrito Inglaterra, derwent, o lápis, limoncadamon e o código. Gostei! Então, eu vou escrever aqui os códigos. Eu vou pelo código 0200, porque eu não vou ficar escrevendo tudo isso, né, gente? Deixa eu ver o zoom. Hum, a mina dele é bem grossinha, viu? Olha aí, um lápis bem pigmentado. Nossa, ele é grosso. Ele é mais grosso que os outros. 0500, straight, straight, yellow, yellow. Sei lá, mas parece que eu tô tendo que forçar o lápis pra sair aqui, esse daqui, pra sair o pigmento. Não sei se é, é porque eu também não apontei, né? Nem vou apontar. Deixa eu ver esses. 0600. Hum, tem um cheiro gostoso. Eu adoro o cheiro de lápis, tirar essas coisas. Vocês gostam? Eu gosto de tirar lápis. Lápis de cera. Cheirinho de infância, né? Olha. Amarelo. É, vem três tons de amarelo, três tons de laranja. Parece que o príncipe vem três de cada. Orange Chrome. Bonito. Bonito, querido. É isso daqui. 1200. É um mil? É um um? Ah, é um. É um, ó. Eu pensei que fosse um L. Gente, eu preciso arrumar um lugar pra colocar todos esses lápis. Porque eu não tenho mais espaço. Preciso de um escritório maior. 1.400. Laranjinha. Muito bonitinho também. 1600. Isso daqui é o quê? Parece uma areia. Não, eu acho que é areia. É. Rosinha. 1800. Que rosinha bonito. Nossa, mas olha. Eu tô passando lápis. Nem sai o pigmento. Será que é que eu tenho que apontar? Agora, eu vou te lembrar. Vamos lá. Alguns saem com mais facilidade, outros não saem. Um, dois, três, dois. Um roxinho. Ah, a tonalidade de cores eu gostei bastante, viu? Gostei. Olha esse roxinho, cor de uva. E mesmo que tenham 36 cores, que são poucas cores, tem uma variedade grande assim. E o legal aqui é que dá pra misturar, né? Dá pra gente fazer cor nova. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas só de pegar nesses lápis, já dá pra ver que ele é mais grossinho que os demais das outras marcas. Talvez pode ser o meu papel também, né? Azulzinho, azul marinho. Azul marinho é lindo, né, gente? Azul marinho é lindo, né? Glutes. Vamos lá. 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 E um beijo. beijo no coração. Vamos lá. todos. Vamos lá. Vamos lá.